Se você pudesse fazer algo para melhorar a qualidade da saúde e educação em seu município, por onde começaria? O Brasil conta com uma das leis mais avançadas e abrangentes do mundo no que diz respeito aos cuidados com a primeira infância. Trata-se da Lei 13.257 de 2016, mais conhecida como o Marco Legal da Primeira Infância. Uma lei que reconhece a importância dos primeiros anos de vida e estabelece as diretrizes para a formulação de políticas públicas focadas nesse período da vida. É bem importante que antes de nós conhecermos como é que foi construída essa lei e quais são as diretrizes que ela estabelece, a gente relembre que o reconhecimento da criança enquanto uma prioridade absoluta é uma conquista prevista lá na Constituição Federal de 88 e depois reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância. Esta fase começa na gestação e dura até os seis anos de idade, etapa em que a criança forma toda a sua estrutura emocional e afetiva e desenvolve áreas fundamentais do cérebro relacionadas à personalidade, ao caráter e à capacidade de aprendizado. No Brasil, há cerca de 20 milhões de crianças com idade de 0 a 6 anos, dos quais estima-se que 9 milhões sejam vulneráveis. Diante dessa realidade e por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, foi firmado o Pacto pela Primeira Infância. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás integra o Pacto por meio do Comitê Goiano pela Primeira Infância e faz parte dessa jornada transformadora pelo trabalho de articulação junto aos municípios goianos. A primeira infância deveria ser a mãe de todas as políticas públicas. É nosso dever e responsabilidade como agentes públicos e agentes políticos cuidar dos cidadãos, formar cidadãos que serão os prefeitos, secretários, gestores do amanhã, os governantes do amanhã. Assim, vamos orientar e sensibilizar os gestores para a importância e os desafios ligados às políticas públicas da primeira infância, com a previsão de ações governamentais no orçamento público que garantam direitos essenciais, como o pré-natal, o direito à creche e à pré-escola, à nutrição, à vacinação, o acesso à água potável e ao saneamento básico. O trabalho é constante e exige o comprometimento de todos nós, pois as pessoas que vão transformar o mundo amanhã estão em nossas mãos hoje.